Partaruga gigantesca ali, ó, morta. Por isso que tem muita buta ali, viu? Incrível. Lembrando que o mar começou. O mar estava cheio às sete da manhã. Está no presídio dia onze. Sete da manhã, cheio na tampa, pré-mar. Onze horas seco total, que é agora. A partir de onze e meio dia, começa a encher. Seis horas da noite, mar, pré-mar. Cheio pra cheio, doze horas. Se estava cheio seis, sete da manhã, seis, sete da noite, está cheio. É simples. Então a tarde não vai ter pedal. Não tem como passar aqui a tarde. O mar já está ali, ó. Nessa época aí o mar é bravo. Já bateu ali, ó. Entendeu? Só mais pra testar aqui. Com a pena, cheguei tarde em casa. Vim rápido, pensando que a moça que ia ajudar eu na faxina vinha, não veio. Também não quero mais. Entendeu? Cento e cinquenta reais eu quero. Eu dou cento e cinquenta reais no dia. Entendeu? Não vou adular ninguém pra fazer. Não estou fodido. Não vou mesmo eu fazer a faxina. Passar quatro dias, limpo uma coisa a cada dia. Não vou adular ninguém pra trabalhar pra mim. Ok? Prioridade máxima aí na saúde é o pedal. Caso a gente morra, ela fica aí pros outros aí. Valeu. 11 e 15, dia 11 de junho. Valeu.